Olha quem apareceu, hein? Já fala pra gente se ele será um bom reforço pro resto da temporada e se renova ou não com ele. E pra quem não se lembra, Mosquito sofreu uma lesão no joelho em outubro de 2022 e desde então está em tratamento e não voltou a jogar pelo Corinthians. E aí em abril deste ano, esta foi a última notícia que eu li sobre ele, dizendo que ele levaria mais ou menos dois meses pra voltar ao Corinthians, então mais ou menos em junho deste ano, e ele foi inclusive inscrito na Libertadores enquanto se recuperava da cirurgia do joelho direito. E aí ontem no Jornal da Central, nosso amigo Lud Fonseca trouxe novidades. Pode ser que teremos Gustavo Mosquito pra próxima partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no dia 21 de junho na Vila Belmiro contra o Santos. Lud Fonseca trouxe pra gente aí que pode ser que ele esteja na lista de relacionados, podendo então ir para o banco de reservas. E aí, boa notícia ou não? Ainda tem espaço pro Gustavo Mosquito neste Corinthians? Lembrando que o contrato dele se encerra no final desta temporada. E aí, o que você acha? Tem espaço ainda pro Mosquito? Renova ou não renova com ele? Manda pra gente nos comentários, tamo junto e vai Corinthians!